O Saber Direito desta semana é com o professor Josley Soares e o curso é sobre Direito Trabalhista. Tem dúvidas? Então mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto.stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet. Acesse www.tvjustiça.jus.br. Olá, olá telespectadores da TV Justiça e queridos alunos de todo o Brasil. Estamos começando agora o nosso programa Saber Direito. E nesta semana ficaremos juntos aqui falando sobre um grande tema, afeto ao direito material do trabalho. Conversaremos sobre os adicionais legais trabalhistas. Um tema bastante rico para a comunidade jurídica trabalhista. E ficaremos falando sobre o olhar jurisprudencial, a parte legislativa e também todos os aspectos acerca deste grande tema. Eu sou o professor Josley Soares, sou juiz do trabalho em São Paulo, no TRT da Segunda Região. Sou professor de concursos públicos e também nos preparatórios para a OAB. Você fique à vontade para participar deste nosso programa Saber Direito. Antes da gente começar especificamente a falar sobre o tema de hoje, especificamente de hoje, que será o adicional de insalubridade, vale uma pequena ressalva, vale um pequeno resumo acerca da estrutura desse nosso bate-papo. Bom, no direito do trabalho nós temos hoje cinco grandes adicionais legais. Nós temos o adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade, adicional de transferência, adicional noturno e também o adicional de horas extras. Na aula de hoje a gente vai conversar com minúcias, com detalhes, com aspectos práticos, doutrinários e legais, acerca do primeiro adicional, que é exatamente o adicional de insalubridade. Mas antes de começar a falar com os senhores acerca deste adicional de insalubridade, é importante fazer um pequeno adendo, né? Todos esses cinco adicionais para o direito do trabalho possuem natureza salarial. Então, enquanto pagos, todos esses cinco adicionais a que fiz referência, fazem parte da remuneração do empregado. Juntamente com o salário, se incorporam, portanto, no momento do pagamento, a remuneração deste empregado. Possuem, portanto, natureza salarial. Uma outra característica, além de possuir natureza salarial, os cinco adicionais, portanto, é exatamente a história de ser um adicional condicional. O que quer dizer isso? E aí um ponto de partida, uma premissa maior para que a gente possa entender, durante esta semana, todos os demais adicionais. Mas uma segunda característica acerca destes cinco adicionais. E aí eu falo de todos os adicionais. Todos esses adicionais, ou seja, insalubridade, periculosidade, horas extras, noturno e transferência, são, número um, salariais. Possuem um contexto salarial. Mas o mais importante, como eu acabei de te dizer, é que esses adicionais também possuem um perfil condicional. O que significa isso? Todos eles não vão poder se incorporar à remuneração desse empregado. Eles não ficam para sempre na remuneração do empregado, mesmo que haja uma modificação neste ambiente. Então, o que estou querendo te dizer? Eu ganho um adicional de insalubridade no momento em que eu estou exposto a um agente insalubre. E neste encontro de hoje, vamos saber qual é essa questão da insalubridade. Quando é que este ambiente vai ser insalubre? Agora, essa insalubridade somente deve ser paga para o empregado, enquanto este ambiente for insalubre. Depois que o empregador modificar o ambiente, ele não precisa mais fazer o pagamento do adicional. Por que acontece esse tipo de aspecto? Qual é a conjuntura, então, dessa história de considerar esses cinco adicionais como adicionais condicionais? São condicionados ao momento em que eles acontecem. São condicionados a uma situação específica do ambiente de trabalho. Então, se eu faço horas extras, além de receber as horas extras, eu recebo o adicional. No momento em que eu não faço mais essas horas extras, eu não recebo as horas extras e, consequentemente, não mereço mais receber o adicional. E a gente vai estudar mais para frente como é que acontece essa história. A mesma coisa com insalubridade, senhores. No momento em que eu estou exposto a um ambiente insalubre, como, por exemplo, ruídos, bactérias, micróbios, vírus, barulhos, poeiras, ou seja, no momento em que eu estou num ambiente de trabalho que me conduz a essa exposição, eu mereço, portanto, receber o adicional. A partir do momento em que o empregador faz uma alteração neste ambiente de trabalho, então, por exemplo, eu trabalhava no primeiro andar e lá tinha um barulho muito grande, superior aos limites previstos aí pela legislação. Mereço receber o adicional de insalubridade. A gente vai ver isso mais para frente. A partir do momento em que houver uma modificação deste ambiente, ou seja, empregador já consertou, não existe mais essa barulheira toda, ou troquei de departamento, fui trabalhar em outro andar, fui trabalhar em uma outra filial, a partir dessa história, não mereço mais receber o adicional. Então, funciona dessa forma. Nós temos adicionais, os cinco adicionais legais do direito do trabalho com essas duas características. Para a gente passar para o primeiro adicional, adicional de insalubridade, vamos recapitular, então, porque é muito importante essas duas primeiras características. Todas as vezes que a gente pensa nesses adicionais legais do direito do trabalho, quero que você ponha na mente que eles possuem, portanto, duas grandes características, como já falamos, mas é importante sintetizar para que a gente tenha um ponto de partida e esmiuçar cada um desses cinco adicionais. Eles possuem natureza salarial enquanto pagos e eles também têm natureza condicional, ou seja, são condicionados àquele momento em que cada um tem essa margem para pagamento. Tudo bem? A partir desse momento, então, a gente passa a estudar cada um desses adicionais. E, como prometido, no nosso primeiro encontro, neste encontro de hoje, a gente já conversa, então, sobre o adicional de insalubridade. Quando se fala em adicional de insalubridade, é preciso que, num primeiro momento, você tenha noção que ele tem uma participação legal, ele possui um assento legal dentro da estrutura da CLT. A partir do artigo 189 da CLT, nós encontraremos as disposições legais acerca dessa história de insalubridade. Mas você já parou para se perguntar aonde é que eu acho cada perfil de insalubridade? Está na CLT efetivamente ou eu tenho algum outro instrumento para normatizar essa questão de insalubridade? Pois bem, o 189 vai relegar a normatização das questões de insalubridade para o Ministério do Trabalho e Emprego, juntamente com o artigo 200 da CLT. Então, num primeiro momento, quero te informar que tudo sobre insalubridade estará no 189 e também a partir de uma delegação para o Ministério do Trabalho no artigo 200. Por meio disso, o Ministério do Trabalho editou a portaria 3214, de 1978. Esta portaria, 3214, de 1978, possui diversas normas regulamentadoras. Uma delas é a NR, ou seja, Norma Regulamentadora de número 15. Essa norma regulamentadora, que faz parte da portaria 3214, de 1978, Norma Regulamentadora número 15, vai trazer para a comunidade jurídica, para os aplicadores do direito, portanto, quais são todas as hipóteses de insalubridade. Então, a gente vai tratar nessa NR sobre os ruídos, sobre as trepidações, sobre o calor excessivo, sobre as hipóteses térmicas, sobre a história do barulho, sobre a história dos agentes biológicos, ou seja, nesta NR, Norma Regulamentadora número 15, haverá todas as hipóteses aí, portanto, de incidência da insalubridade. Então, até aqui, a gente conheceu a base legal. Onde é que eu estudo isso? Onde é que eu procuro isso? Para saber o que é insalubre e o que não é insalubre? Temos o artigo 189 da CLT, que juntamente com o artigo 200, vai relegar, portanto, vai delegar, melhor dizendo, para o Ministério do Trabalho e Emprego. E é na NR 15 do Ministério do Trabalho que haverá, portanto, a normatização dessas questões de insalubridade. Agora, eu quero te fazer uma seguinte pergunta. Você já parou para pensar qual seria a distinção entre insalubridade e periculosidade, aproveitando que estamos conversando somente sobre insalubridade e que, até este momento, você já aprendeu onde é que está normativamente previsto na CLT? Pois bem, quando se fala em insalubridade, um primeiro passo para entender essa história toda é identificar o que seria uma questão insalubre, ou seja, por que o empregador deve mesmo pagar adicional de insalubridade para um empregado determinado e qual seria a distinção disso em relação à periculosidade. Vamos lá. Todas as vezes que se fala em insalubridade, na realidade, o que acontece é um pagamento por parte do empregador por conta de uma depreciação da saúde do empregado. Eu entro na empresa com a minha saúde 100%, então ela está ok, eu entro, por exemplo, com os meus ouvidos, uma capacidade auditiva em 100%. Vou fazer um exame admissional, um exame audiométrico, por exemplo, e lá será constatado, será demonstrado que está tudo certo com a minha audição. Mas se eu ficar exposto durante 10 anos, por exemplo, em um ambiente de trabalho que é repleto de barulho, que é repleto de ruído, e nesta NR15, há a seguinte normatização. Para uma jornada de 8 horas, o empregado só pode estar exposto a, no máximo, 85 decibéis. Mas vamos supor que no meu ambiente de trabalho, após se constatar que eu estava tudo ok com a minha audição, eu fiquei exposto durante 10 anos a decibéis superiores aos limites legais, previstos na NR15. Depois de 10 anos, você concorda que não haverá mais a mesma saúde auditiva do início do contrato de trabalho? Certamente, quando este empregado for dispensado, ele não terá mais, ele não contará mais, portanto, com a mesma saúde auditiva que ele tinha quando ele foi admitido. Sabe por quê? Todos os dias em que ele entrou e voltou neste ambiente de trabalho, ele teve uma perda dessa saúde, dessa saúde auditiva, porque ficava exposto a barulho excessivo fora dos limites legais, portanto. Então, a insalubridade, eu te explicava, ela é paga hoje em dia e é até um pouco anormal imaginar essa condição. Mas ela é paga atualmente e tem previsão na Constituição, preste pagamento, tem previsão dentro do texto legal, na NR, como a gente viu, mas o grande objetivo dela, pode parecer um pouco atípico, heterodoxo imaginar isso, é exatamente comprar um pouco da saúde do trabalhador. É dessa forma que funciona o nosso ordenamento jurídico brasileiro. Não deveria ser dessa forma, mas é o que temos. Hoje, a insalubridade é consubstanciada em um adicional através de uma compra. Então, o trabalhador sabe que está perdendo a sua saúde, que todos os dias do ambiente de trabalho, em que ele volta para esse ambiente de trabalho, ele está se danificando, a saúde dele está caindo um pouquinho, mas em troca, a empresa está pagando um adicional de insalubridade equivalente. Tudo bem? Agora eu te dizia, isso é a história da insalubridade. Este é o perfil da insalubridade. O que que distingue a insalubridade da periclosidade? E nos próximos encontros, a gente vai esmiuçar também com detalhes o adicional de periclosidade. Mas desde já, como estamos falando de insalubridade, é importante que você saiba, insalubridade é um preço que a empresa paga, o adicional de insalubridade, pela compra da minha saúde. Ao passo que periclosidade, não há uma depreciação da saúde. Eu, empregado, recebo o adicional de periclosidade, não porque estou perdendo a minha saúde, mas sim por conta de um risco a que a empresa está me expondo. Então, por exemplo, um frentista que trabalha em um imposto de gasolina. Pode até ser que ele também esteja exposto a uma insalubridade, mas regra geral, a periclosidade que ele recebe é por conta do risco a que ele está exposto. Ou seja, se o posto tiver algum problema e tiver alguma explosão, a própria vida do trabalhador estará comprometida. Não há equipamento de proteção individual que consiga, portanto, salvar a vida dessa pessoa que trabalha em um posto de gasolina, por exemplo, que venha a ter fatalidades aí, portanto, uma explosão, por exemplo. Então, insalubridade é um adicional pago por conta da depreciação da minha saúde. Periclosidade não tem nada a ver com saúde. Periclosidade é por conta de um risco ao qual eu estou exposto. Tudo bem? Agora é o seguinte, a partir dessa ideia de conceito legal, a partir dessa distinção entre insalubridade e periclosidade, quero te dizer o seguinte, e quais são esses agentes? Qual é o ambiente que ocasiona, que propicia o pagamento da insalubridade? Tema deste nosso encontro de hoje. A NR nº 15, como eu te avisei, será a grande responsável por essa normatização, por essa positivação das questões de insalubridade, das hipóteses de insalubridade para o direito do trabalho. Nós temos hoje três grandes ambientes que podem canalizar ao pagamento da insalubridade. Nós temos um ambiente que expõe o empregado a agentes químicos, a agentes físicos ou a agentes biológicos. Então, hoje a NR vai se preocupar com uma exposição nesses três perfis. Eu não posso expor o meu empregado, eu empresa, a um ambiente químico, físico ou biológico que lhe seja prejudicial. Então, biológico, por exemplo, quem trabalha em hospitais, que fica exposto a bactérias, a vírus, contato com sangue, com urina, quer dizer, a NR nº 15 vai tratar dessas questões e vai dizer quais são os limites que o empregador tem que observar para que aquilo não seja consubstanciado em um ambiente insalubre. Ruídos, por exemplo, contatos com calor excessivo, contato com umidade excessiva. Então, hoje a NR se divide em três partes quando trata, portanto, de insalubridade. Nós temos os ambientes que expõem o empregado a agentes biológicos, químicos e físicos. Mas, você não precisa se preocupar, porque tudo isso está detalhado na já referida NR de nº 15. O que importa conhecer é que são três ambientes que podem canalizar, aí, portanto, a esta insalubridade. Tudo bem? Já que falamos de tudo isso, base legal, distinções entre insalubridade e periculosidade, já que conhecemos quais são os principais ambientes que vão proporcionar, então, a essa história de insalubridade, e eu te dizia químicos, físicos e biológicos, vamos, então, para a primeira pergunta aqui do nosso programa. Vamos a ela, portanto. Excelente pergunta. Essa é uma grande questão tratada na jurisprudência do TST. A gente tem uma orientação jurisprudencial, substanciando, portanto, este parâmetro. Até pouco tempo, entendia o TST que a limpeza de banheiros, por si só, não era, portanto, canalizadora ao pagamento de adicional de insalubridade. O grande argumento dessa questão, já resolvida pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho, era que essa forma de exposição conduziu o empregado a esta limpeza de banheiros e residências e escritórios não estava previsto na norma regulamentadora nº 15. Eu te dizia que tudo que é insalubridade está normatizado na NR nº 15. Atualmente, o entendimento do TST, portanto, é que a limpeza de banheiros somente vai ocasionar o pagamento da insalubridade quando esses banheiros forem de usos coletivos. Então, banheiros de rodoviárias, banheiros de hospitais, banheiros de creches, banheiros que sejam usados por um grande público. Neste perfil, se encaixaria, portanto, dentro da normatização da NR nº 15. Agora, por exemplo, um empregado que trabalha em um escritório de advocacia, com poucos advogados, ou um escritório de contabilidade e faz a faxina, que limpa, portanto, é responsável pela higienização desses banheiros. Merece o adicional de insalubridade? Neste aspecto, não merece, exatamente porque o TST entende que não se trata de banheiros coletivos. Só os banheiros coletivos é que teriam, portanto, uma previsão dentro da NR. E se não tiver previsão na NR, não há possibilidade de pagamento deste adicional. Tudo bem? Respondido a essa pergunta e dando continuidade, então, às nossas conversas sobre adicional de insalubridade, a partir deste momento, a gente passa a falar, então, sobre a exposição e também sobre a base de cálculo. Vamos à exposição. Qual é a exposição que tem que estar no contexto do contrato de trabalho? O empregado tem que estar exposto a que nível, a que grau, para que ele possa fazer justa e, portanto, ao adicional de insalubridade. Deve ser uma exposição permanente, ou seja, o dia inteiro, ou vale uma exposição eventual, ou seja, eu entro num ambiente que tem ruídos, num ambiente que é insalubre, somente em alguns momentos da minha jornada. Já mereço o adicional de insalubridade? Ou eu tenho que me enfiar nesse departamento, tenho que me inserir nesse departamento durante toda a minha jornada, durante todo o dia, para que eu possa fazer justa e esse adicional? Pois bem, atualmente, a orientação jurisprudencial número 97 da jurisprudência do TST vai resolver essas questões, juntamente com o perfil analógico da súmula 364 do TST. Então, eu te dizia, OJ 97 e também súmula 364. Essas duas orientações conjugadas nos darão o seguinte parâmetro. Não necessariamente eu devo estar exposto durante o dia inteiro para que eu possa merecer o adicional de insalubridade. Então, num primeiro momento, seria isso, uma exposição permanente. Mas hoje, a jurisprudência do TST, através dessa OJ 97 e da súmula 364, nos dirá o seguinte, a exposição intermitente também vai gerar essa percepção do adicional. O que isso quer dizer? Eu não preciso ficar permanentemente exposto nesse ambiente insalubre. Pode haver uma exposição intermitente. Então, eu entro nesse ambiente insalubre em alguns momentos do dia. Então, por exemplo, eu entro 10 vezes no período da manhã e mais 10 no período da tarde. A minha sala de trabalho na empresa não é na sala insalubre. Mas eu tenho acesso a essa sala 10 vezes, por exemplo, no período da manhã e 10 vezes no período da tarde. Essa exposição é o que a gente chama de intermitente, que para o TST também ocasiona, também dá margem para o pagamento do adicional de insalubridade. Pela OJ 97 e também pela súmula 364 do TST, somente não fará jus quem estiver exposto eventualmente. E o que seria essa exposição eventual, aos olhos do pensamento já consolidado do TST? Deixa eu te explicar, portanto. Quando se fala em exposição eventual, o que se tem é aquela que acontece fortuitamente ou que acontecendo várias vezes se dá por tempo reduzido. Então, por exemplo, eu te falava das 10 vezes. O empregado não trabalha lá, mas ele entra naquele departamento que é insalubre 10 vezes durante o dia. Na parte da manhã e mais 10 vezes na parte da tarde. Então, eu quero te dizer, se ele permanecer dentro desse departamento que é insalubre, em cada uma dessas 10 vezes, por apenas 20 segundos, isso dá margem ao pagamento de adicional de insalubridade? Pelo pensamento do TST, não. Isso é considerado uma exposição eventual, porque se dá por um tempo muito reduzido. Então, a própria súmula 364 vai dizer o seguinte, olha, a exposição tem que ser permanente ou intermitente. Só não vale a eventual e a súmula vai conceituar o que seria essa história de eventual. Eventual é aquilo que acontece fortuitamente, esporadicamente. Então, em um mês eu entrei duas vezes, eu entrei três vezes no ambiente insalubre. Ou, também é eventual, além do caso fortuito, esse esporádico, também será eventual aquele que acontece várias vezes, mas por tempo reduzido. Então, eu entrei na casa de máquinas, onde fazia muito barulho, dez vezes durante o dia. Mas, nessas dez vezes, eu só permaneci por 15 segundos, por 10 segundos. Eu entrei rapidinho para pegar alguma peça, alguma ferramenta e já saí. Então, esse tipo de exposição eventual não serve para fins de pagamento de insalubridade. Tudo bem? Então, até aqui, senhores, conversamos sobre a base legal, conversamos sobre as distinções, falamos também sobre as hipóteses da NR, né? Eu te dizia quais eram esses ambientes biológicos, químicos e físicos. Adentramos a essa história de exposição. O que seria essa exposição que ocasiona o pagamento da insalubridade? E, a partir de agora, vamos, então, para o ápice dessa questão no direito do trabalho. Qual é a base de cálculo do adicional de insalubridade? Essa questão vem sendo bastante discutida, mas, num primeiro momento, já se encontra meio que resolvida pela jurisprudência do TST. Ainda há um pouco de divergência nisso, na primeira instância trabalhista, na segunda instância, e, mesmo em algumas turmas do Tribunal Superior do Trabalho, a terceira instância, portanto, mas já há, majoritariamente, um perfil traçado para a base de cálculo do adicional de insalubridade. Como é que funciona? O artigo 192 da CLT vai nos dizer que quem está exposto a uma insalubridade merece ganhar o adicional de insalubridade. Essa é uma voz da Constituição, como conversamos, que também está no plano infraconstitucional na CLT. Esse adicional de insalubridade será pago de acordo com a exposição, de acordo com o agente, em 10, 20 ou 40% do salário mínimo. Então, eu vou repetir para você tomar nota disso. 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo. Tudo bem? Então, se eu estou exposto a um agente insalubre e a empresa constata isso, ou a Justiça do Trabalho, mediante perícia, constata essa exposição, eu mereço, portanto, um adicional em uma dessas três margens, 10, 20 ou 40%. Quem é que vai definir se é de 10, grau mínimo, 20, grau médio, ou 40%, grau máximo da insalubridade? ANR. ANR vai dizer para a gente qual é a cota de adicional de acordo com o ambiente a qual estou exposto. Então, se é ruído numa casa de decibéis X, eu te dei o exemplo de 85 decibéis, mas se for 100 decibéis, 115, quer dizer, o adicional vai variando. ANR vai trazer para a gente, com detalhes, com minúcias, se é 10, se é 20 ou se é 40. Tudo bem? Agora, o grande calcanhar de Aquiles dessa história é que essa margem, essa porcentagem, ela vai ser calculada de acordo com o salário mínimo. E aí as confusões começaram a aparecer. Sabe por quê? Hoje, dentro da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nós temos uma súmula vinculante de número 4, editada no ano de 2008. Essa súmula vinculante de número 4 vai nos dizer que o artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal não deixa usar o salário mínimo como base de cálculo para nada. Então, hoje não se pode, segundo o texto constitucional, vou repetir, artigo 7º, inciso 4º, não se pode atrelar o salário mínimo como base de cálculo de nada. Na prática, isso acontece e vinha acontecendo. E aí o Supremo Tribunal Federal, a partir do ano de 92, 93, mais ou menos, tinha já um pensamento consolidado no seguinte sentido. Pode sim atrelar o salário mínimo, essa é a interpretação que se dava ao texto constitucional. Pode sim atrelar o salário mínimo desde que não gere um impacto inflacionário. Então, por exemplo, os ritos do direito processual do trabalho, uma causa que tem até 40 salários mínimos, quer dizer, o processo está atrelando o salário mínimo como base de cálculo para alguma coisa. As multas do direito penal, quem for condenado por um crime específico, vai pagar multa de tantos salários mínimos. Aí essa história toda vinha passando pelo olhar do Supremo Tribunal Federal, que tinha a seguinte argumentação, pode usar desde que não canalize ao impacto inflacionário. E ritos, multas, não causava o impacto inflacionário. Agora, desde sempre o Supremo dizia, não pode usar quando causar o impacto inflacionário. Então, se eu atrelar alguma coisa ao salário mínimo, subindo o salário mínimo, essa alguma coisa vai subir também e, consequentemente, gerar um impacto inflacionário, então não pode. Então, de 92 até 2008, nós tínhamos esse pensamento pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Poderia-se usar o salário mínimo, mesmo havendo vedação na Constituição, mas a interpretação era o seguinte, se causasse impacto, não poderia. Se não causasse impacto, e eu te dei o exemplo dos ritos das multas, poderia ser usado. Mas em 2008, veio ao mundo, portanto, a súmula vinculante número 4, vedando para tudo. Então, nem mesmo esse perfil continuou. E a súmula vinculante número 4, de 2008, da jurisprudência do STF, fez questão de colocar uma vírgula no final para dizer o seguinte, olha, não pode ser usado o salário mínimo como base de cálculo para nada e para nada mesmo. Então, a gente superou o entendimento passado, que se tinha até então, e colocou uma vírgula. E o juiz não pode também criar uma base de cálculo de sua cabeça. Então, a súmula número 4 foi bastante incisiva nesse parâmetro. Não pode usar para nada, e o juiz não pode criar uma base de cálculo da sua cabeça. Por que ele colocou isso na parte final? Por que se colocou isso na parte final da súmula vinculante 4? Para dizer que com a retirada da base de cálculo do salário mínimo, ia ficar um vazio, e o juiz não poderia substituir esse vazio. A súmula meio que chamou o legislador a criar uma base de cálculo. Mas isso criou um grande problema dentro da jurisprudência do TST. Olha só o que aconteceu. Com a súmula vinculante número 4, proibindo a base de cálculo sendo o salário mínimo, nós tivemos um problema com o artigo 192 da CLT, que é exatamente esse artigo que eu acabei de te explicar, que fala o seguinte, é insalubridade 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo. Vem a súmula vinculante e fala, não pode usar para nada. Então, o que se teve no primeiro momento, é que o 192, que usava o salário mínimo como base de cálculo, passa a não ser mais considerado. Qual vai ser, portanto, a partir daí, a nova base de cálculo da insalubridade? Porque os trabalhadores estão expostos, continuaram expostos a ambientes danosos à sua saúde, como a gente conversou. E agora, a súmula vinculante 4, lá no ano de 2008, passa a dizer que não se pode usar mais a base de cálculo como sendo o salário mínimo. Pois bem, a jurisprudência do TST e as decisões de primeira e de segunda instância passaram a aplicar o artigo 126 do Código de Processo Civil, juntamente com o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É isso mesmo, a antiga LICC. O artigo 4º da antiga Lei de Introdução ao Código Civil, conjugado com o 126 do CPC, resolveu o problema causado pela súmula vinculante número 4. Sabe por quê? Esses dispositivos dispõem da seguinte maneira. Quando o juiz não tiver lei a ser aplicada, mas ele for chamado a decidir de alguma forma, ele vai resolver o problema usando a analogia, os costumes ou os princípios de direito. Pois bem, passamos a usar, analogicamente, a base de cálculo da periculosidade, que é pautada sobre o salário do empregado. Veja, insalubridade era sobre o salário mínimo. Supremo disse que não. E disse também que juiz não pode criar base para substituir. Mas o 126 do CPC me dizia que eu, juiz do trabalho, não poderia deixar de dar uma decisão. Então, quando o jurisdicionado viesse para a justiça pedir insalubridade, eu teria que resolver. Então, pelo 126, eu era obrigado a usar a analogia. E por analogia, passou-se a usar a base de cálculo da periculosidade. O entendimento foi crescendo, foi crescendo, eis que o TST editou, portanto, a súmula 228. Esta súmula expressamente passou a dizer, vamos usar, analogicamente, a base de cálculo da periculosidade, pautada no salário do empregado, em substituição, analogicamente, ao buraco deixado pela súmula 4 do STF, que acaba de proibir o uso do salário mínimo para qualquer fim. Pois bem, a Confederação Nacional das Indústrias entrou com uma reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal para dizer o seguinte, olha, Supremo, o TST acaba de editar a súmula 228 que está lesionando o contexto da súmula número 4 de sua jurisprudência vinculante. Como é que fica? Porque você, Supremo, disse que não pode usar salário mínimo para nada e que o juiz não pode criar nenhuma base de cálculo. Pois bem, TST está descumprindo, melhor dizendo, descumprindo o seu pensamento da súmula vinculante 4. Está usando uma base de cálculo que você disse que não poderia ser usada, pois eles não estão autorizados a criar nenhum tipo de base de cálculo. Como é que fica? Supremo Tribunal Federal mandou cancelar a súmula 228. Então, deu um recado para o TST, mandando suspender a súmula 228. A criatividade da jurisprudência, portanto, não para por aí. O TST, diante desse contexto, passou a entender o seguinte, olha, então se a gente não pode usar salário mínimo, se a gente não pode usar por analogia a periculosidade, por pagamento de insalubridade, vamos então adotar uma teoria alemã de direito constitucional que interpreta se o 192 é realmente inconstitucional ou não. A teoria chama-se teoria de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. O que quer dizer isso? E o TST aplica isso atualmente. O 192 é inconstitucional. Ele se choca com o sétimo quarto da Constituição. Até aí já sabíamos. Mas o 192 não será nulo. Ele continua a convigência até que o legislativo crie uma nova base de cálculo. Então o TST se debruçou sobre essa teoria alemã e é dessa forma que a gente vem aplicando. Ou seja, a gente continua usando a base de cálculo do salário mínimo para o pagamento da insalubridade. Então teve toda essa confusão de súmula vinculante 4, suspensão de súmula 228 do TST, a suposta inconstitucionalidade do 192 e hoje já é majoritário dentro da jurisprudência do TST o seguinte aspecto. Vamos continuar mandando pagar a insalubridade com base no salário mínimo até que venha pelo legislativo uma lei dizendo qual é a nova base de cálculo da insalubridade. Qual é o fundamento para isso? O TST diz. Eu concordo que o 192 que manda usar o salário mínimo é inconstitucional. ele se choca com o sétimo quarto da Constituição, mas ele não é nulo. E pela teoria, teoria de inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, a gente consegue salvar isso, que é uma teoria prevista na lei brasileira de controle de constitucionalidade. Falando em base de cálculo, vamos então para a próxima pergunta. Eu queria saber atualmente qual é a base do cálculo de insalubridade. Excelente pergunta, era exatamente sobre esse assunto que a gente tratava. A nova base de cálculo da insalubridade fica, portanto, sendo feita sobre o salário mínimo. Depois de todas essas discussões, a gente continuou usando o salário mínimo como base de cálculo para a insalubridade, portanto. Agora vale uma palavra sobre essa história toda de base de cálculo. É certo que hoje, para o direito do trabalho, existem as convenções coletivas de trabalho e também os acordos coletivos de trabalho. Nós temos uma súmula 17 da jurisprudência do TST, que vai nos dizer que todas as vezes que os instrumentos normativos, ou seja, convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho, disserem sobre o piso de uma categoria, Então, por exemplo, os metalúrgicos de São Paulo, piso da categoria, por exemplo, R$ 2.000. Então, quando tem um piso fixado em uma norma coletiva, o entendimento que se tem quanto à base de cálculo da insalubridade é sobre esse piso da categoria e não sobre o salário mínimo. Então, a gente tem que ficar atento. Se não tem piso naquela categoria, se não tem um salário daquela categoria específica, a gente vai para salário mínimo. E os porquês de manter isso no salário mínimo a gente já entendeu, né? Fizemos todo esse prólogo, toda essa volta na jurisprudência do TST e do Supremo para assimilar essa questão. Agora, se tem um piso naquela categoria e vale a pena se informar sobre isso no caso concreto, então a insalubridade continua sendo calculada sob esse piso da categoria. Tudo bem? Então, sob base de cálculo, os aspectos importantes eram basicamente esses. A partir desse momento, a gente passa a conversar, aqui nesse encontro sobre o adicional de insalubridade, acerca dos aspectos processuais que esse adicional pode conduzir quando nós temos uma ação trabalhista. O primeiro aspecto processual que eu gostaria de revelar, e a gente tem que conversar sobre isso, porque está bastante inflamado esse tema dentro da jurisprudência e do cotidiano prático da Justiça do Trabalho, é exatamente sobre a súmula 293 do TST. Nós temos uma súmula, portanto, de número 293 da jurisprudência do TST, que nos dirá que o empregado não precisa saber corretamente qual é o agente que agride a sua saúde no contexto do contrato de trabalho. Então, o trabalhador que vai para a Justiça do Trabalho não precisa acertar especificamente qual é o agente que ele faz jus. Mesmo os operadores do direito, então advogados, os técnicos em segurança do trabalho, não conseguem assimilar todos os delineamentos da INR. Então, precisa ser um técnico, precisa ser um perito, um especialista em INR para saber. Então, olha, está exposto a tantos decibéis, está exposto a tantos graus de calor, a tantos níveis de calor, não é tão forte ou já não é tão expressivo. Quer dizer, é preciso haver uma técnica para se saber qual é exatamente a insalubridade a que eu estou exposto. Então, o TST, na súmula 293, começou a permitir que o empregado, mesmo errando o agente correto, Então, assim, olha, ele estava exposto a ruído, mas ele foi para a Justiça do Trabalho pedir insalubridade, achando que ele estava exposto a calor excessivo. Chegando lá, o perito não constatou calor excessivo nos termos da INR, mas constatou um ruído excessivo. Ele pode colocar isso no laudo e o juiz considerar isso na sentença e, mesmo assim, mandar a empresa pagar insalubridade. Não pelo calor excessivo, que o empregado achava que tinha, né, a que estava exposto, mas sim pelo ruído, isso pode acontecer, pela informalidade do processo do trabalho, isso se faz possível atualmente. Então, um primeiro aspecto processual sobre o adicional de insalubridade, que é importante que tenhamos conhecimento disso, é exatamente o contexto da súmula 293. Através dessa súmula, o TST, com base, inclusive, na informalidade do processo do trabalho, permitirá que o empregado não diga especificamente, né, não seja obrigado a acertar especificamente a qual agente ele está exposto. Então, eu posso, de repente, ir para a Justiça, eu te dizia, pedir insalubridade para falar o seguinte, olha, eu trabalhava em um ambiente que tinha ruído demais, então, assim, eu estava danificando a minha audição. O juiz do trabalho vai determinar uma perícia e, se essa perícia constatar que, quanto ao ruído, estava ok, não era insalubre coisa nenhuma, respeitava-se, portanto, os limites, mas tinha um calor excessivo, então, a condenação virá por calor excessivo. Então, este é um primeiro aspecto processual. Mas tem outros aspectos processuais que eu gostaria de comentar com os senhores. O próximo aspecto processual é exatamente acerca da história, além da gente ter falado, portanto, aí, da súmula 293, é exatamente acerca da ação revisional. Hoje, o Código de Processo Civil nos traz, no artigo 471, então, o CPC que está em vigor, no artigo 471, vai tratar de uma famosa ação revisional. Isso é bastante usado no âmbito do direito processual do trabalho para fazer cessar um adicional de insalubridade, de periculosidade ou qualquer outro que eu estou pagando, eu, empresa, por meio de condenação judicial. Como é que funciona? Empregado está com o contrato em vigor, entra na justiça pedindo insalubridade. Juiz manda fazer perícia, perito constata a insalubridade. E o contrato continua. Então, a justiça manda, na sentença, pagar seu retroativo e inserir em folha. Então, assim, olha, eu, juiz do trabalho, determino que, uma vez constatada esse ambiente insalubre, essa insalubridade, você, empresa, pague o retroativo desde o momento em que ele pôs o pé nesse ambiente insalubre e, daqui para frente, você pague na folha de pagamento. Então, pague as vincendas mês a mês. E o contrato continua. Eu dei uma sentença condicional. Então, eu termino de dar uma sentença que vai valer enquanto aquele empregado estiver exposto, portanto, nesse ambiente. Mas se amanhã aquele ambiente não existe mais, então era no térreo que havia essa insalubridade. Agora eu transferi ele para o décimo andar, onde ele não está mais exposto a essa insalubridade. O que eu, empresa, tenho que fazer para me livrar dessa insalubridade? Simplesmente deixar de pagar? Não. Por quê? Porque, neste contexto em que falamos, existe uma sentença judicial mandando eu, empresa, pagar essa insalubridade, que eu não posso desrespeitar. Então, um segundo aspecto processual quando se fala de insalubridade é exatamente este. Eu tenho que entrar, eu, empresa, com uma nova ação que será distribuída por dependência com a ação anterior, para pedir a revogação desse adicional. Então, olha, justiça, você me condenou a pagar insalubridade, mas eu sei que ele é um adicional condicional. Ele não existe mais, porque o ambiente não existe mais. Eu já troquei o meu empregado desse ambiente. Então, eu quero que você me permita a não pagar mais esse adicional. Tudo bem? O juiz vai mandar fazer uma nova perícia e, se se constatar que, realmente, o novo ambiente de trabalho deste empregado não tem mais insalubridade, o adicional está cessado. Mas é importante que você entenda o seguinte aspecto. A empresa, quando é condenada, não pode simplesmente deixar de pagar. Por mais que exista, por mais que aconteça uma modificação no ambiente de trabalho. Ela deve continuar pagando até entrar com uma ação revisional em que um juiz revisionará a sentença anterior. Não é a mesma coisa que a ação recisória, né? Talvez você possa estar fazendo um paralelo agora com a ação recisória. Então, isso vai rescindir a sentença anterior? Não. Vai apenas rever, revisionar essa sentença anterior. Ela vai ser válida enquanto ela existiu. A partir daqui, não se paga mais, porque eu constatei na ação revisional que o ambiente não é mais insalubre. Que ele era condicionado à existência do agente insalubre. Como o agente não existe mais, então, o adicional também não faz mais sentido. Mas isso é recisória? Significa recisória? Do 485, do CPC, do 836, da CLT? Não. Isso não é recisória. Porque a gente sabe que recisória serve para rasgar uma sentença, para anular uma sentença, tirar ela do mundo jurídico. Já a revisional, não. A revisional mantém até quando essa sentença foi válida e a partir da modificação, no nosso exemplo do ambiente insalubre, não vai haver mais essa condição. Então, este aí, o aspecto da ação revisional, um segundo aspecto, portanto, processual. Mas tem mais coisa interessante quanto ao processo, quando se fala em insalubridade? Tem sim. Olha aí o que eu quero te dizer. Além desses dois primeiros aspectos, eu te falava da súmula 293 da inicial, eu te contava da história da ação revisional do 471 do CPC, quero te contar também acerca da perícia. Então, é o seguinte. Todas as vezes que o empregado entra na justiça do trabalho e coloca em sua inicial que ele quer adicional de insalubridade ou de periculosidade, necessariamente, neste processo, deverá haver uma perícia. Então, hoje, o 195, parágrafo 2º da CLT, expressamente e num caráter cogente, né, essa é a interpretação que se confere a essa norma processual, descrita aí no 195, parágrafo 2º da CLT, mas todas as vezes que se fala em insalubridade tem que haver perícia, porque é o perito que vai constatar se existe ou não insalubridade nos termos da norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho. Então, assim, hoje um advogado, um estudante de direito e mesmo um juiz do trabalho não tem conhecimento técnico o suficiente para saber qual é o grau de insalubridade, se o ambiente realmente é insalubre mesmo. Então, a gente precisa de engenheiros do trabalho, né, médicos do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, que são peritos na justiça, cadastrados nos tribunais regionais, que serão designados para a elaboração aí, portanto, de uma perícia. Então, o perito vai lá, vai levar os seus equipamentos, vai fazer uma visita naquele ambiente e vai constatar por meio de laudo técnico pericial, que posteriormente será juntado ao processo, se o ambiente é insalubre ou não. Então, ele vai fazer toda uma análise de toda a NR para saber se ali tem alguma coisa que está na NR. Então, olha, tem calor excessivo, tem umidade excessiva, quer dizer, tem radiação solar fora dos limites da NR, tem barulho fora dos limites da NR e aí a NR, que é composta por anexos, por quadros, ela vai dizer, por exemplo, qual é o grau de distância que o empregado tem que ficar de cada agente insalubre, de cada agente perigoso e é o perito que vai certificar. Então, ele coloca no laudo mais ou menos assim, vim aqui na empresa e descobri que a NR está sendo lesionada, porque a NR fala que, por exemplo, por uma jornada de 8 horas, só podemos ter uma exposição máxima até 85 decibéis. E aqui, por meio de um aparelho, eu descobri que a exposição desse empregado está acima desses limites. Então, o que vai acontecer? Neste momento, eu certifico, eu perito, que existe aí, portanto, uma violação da norma. Portanto, o empregado faz jus à insalubridade. Mas a perícia vai ser obrigatória. O juiz do trabalho, nem mesmo em uma hipótese em que a empresa é revel e confessa quanto a matéria de fato, ou seja, ela não comparece na audiência trabalhista, nem mesmo nesse caso eu posso condenar a empresa a pagar insalubridade e nem periculosidade, porque essas duas perícias se fazem obrigatórias quando se fala em adicional de insalubridade e adicional de periculosidade. Então, este aí, um terceiro aspecto processual. Mas, neste momento, vamos para mais uma pergunta. Uma pergunta bastante cotidiana, bastante incidente aí na nossa vida prática. Nós conversávamos aqui que, com base no princípio da informalidade, não existe essa obrigatoriedade. Então, o empregado, ele jamais tem que saber, por conta de toda a técnica que existe nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, na NR15, por exemplo, que está atrelada à insalubridade, ele não tem que conhecer aquilo com minúcias. Então, ele não é obrigado a acertar o adicional na petição inicial. Nós conversávamos que se ele colocar calor e o perito descobrir que era ruído, ele ganha a insalubridade pelo ruído. Não há um rompimento de causa de pedir e o TST teve que se debruçar sobre essas questões para definir tudo isso, na súmula 293. Um outro fundamento dessa súmula é exatamente o jus postulante. Nós sabemos que, para o processo do trabalho, o empregado não precisa, obrigatoriamente, contratar um advogado para que, assim, possa bater as portas da justiça do trabalho. Ele pode ir sozinho. A gente chama isso de jus postulante, artigo 791, parágrafo 3º da CLT. Agora, o que vai acontecer? Eu vou sozinho à justiça do trabalho fazer uma petição verbal, por exemplo. Alguém vai reduzir lá no fórum isso a termo, para que comece o processo. Eu tinha que acertar? Eu, trabalhador que sou hipossuficiente, que sou vulnerável, que sou a parte mais fraca do contrato de emprego, não, não precisava acertar o agente específico. Então, eu digo que alguma coisa está errada e até aponto qual é o que eu imagino que está sendo violado. Mas, se a perícia constatar um outro agente, que tenha previsão na NR, que me dê direito ao adicional de insalubridade, o juiz do trabalho vai usar isso que apareceu na perícia para fazer, portanto, a condenação da empresa. Tudo bem? Depois dessa pergunta, quero conversar com os senhores, então, sobre um grande aspecto previdenciário do adicional de insalubridade. Vamos a eles. Estou falando do PPP, Perfil Profissiográfico Profissional. Alguns chamam esse documento de perfil profissiográfico previdenciário. O que é isso? É um documento que a empresa tem que dar para o empregado todas as vezes que houver a extinção do contrato de trabalho. Então, eu trabalhei, por exemplo, 10 anos em uma empresa. No dia que eu for dispensado, no dia que eu saí dessa empresa, quando houver efetivamente a extinção do meu contrato de emprego, além de todos os documentos inerentes a essa extinção, como o TRCT, como as guias para seguro-desemprego, para FGTS, eu tenho que receber também este PPP, Perfil Previdenciário Profissiográfico. O que acontece com isso? Qual é o significado deste documento? Ele tem previsão no artigo 58 da Lei Previdenciária, a Lei 8.2.13 de 1991. A empresa tem que certificar se eu trabalhei ou não num ambiente insalubre. Então, se eu estava trabalhando em um ambiente insalubre, a empresa tem que me dizer qual era esse ambiente, qual era o agente e se eu recebia ou não um adicional de insalubridade. Qual é a influência, qual é a importância dessa história toda? Vamos a ela. Lá no Direito Previdenciário, existe uma modalidade de aposentadoria, que é a aposentadoria especial. Então, se eu estou trabalhando em uma condição especial, ou seja, que atinja a minha integridade física, por exemplo, eu mereço me aposentar de forma diferente e mais privilegiada do que todos os demais trabalhadores. Então, eu posso me aposentar por meio da aposentadoria especial com 15, 20 ou 25 anos de contribuição. E uma das formas que eu vou ter acesso à aposentadoria especial é provando que eu estava exposto durante toda a minha vida funcional a um agente insalubre. E aonde é que eu provo isso? De que forma que eu consigo comprovar isso? Por meio deste documento, PPP, Perfil Previdenciário Profissiográfico. Ou seja, o artigo 58 da Lei Previdenciária 8.213, de 91, dá uma determinação para todos os empregadores no sentido de que há necessidade de entrega deste documento no ato da dispensa. E se a empresa não entregar? E se de repente eu fui dispensado ou pedi para sair, estava trabalhando na insalubridade e a empresa não certificou isso no PPP? Posso entrar na Justiça do Trabalho e pedir com que o juiz condena essa empresa a me entregar este documento? Pode. Você pode pedir isso por meio de uma reclamação trabalhista com multa de astrentes, 461, parágrafo 5º do CPC, pedindo uma obrigação de fazer. Uma condenação do juiz do trabalho consubstanciada em uma obrigação de fazer. Ou seja, juiz do trabalho obriga a empresa a me entregar em 10 dias, por exemplo, o meu PPP, porque eu preciso desse documento para provar na Previdência Social que eu faço jus a uma aposentadoria especial. Só por meio desse documento é que eu consigo, portanto, essa aposentadoria especial. Então, você faz essa gentileza? Você condena a empresa a me entregar esse documento? E aí o juiz vai dar uma sentença, se for o caso, mandando, portanto, a empresa fazer a entrega, dando esta obrigação de fazer. E, claro, como medida coercitiva, ele vai usar, portanto, o artigo 461 do CPC, parágrafo 5º, que autoriza a fixação de astrentes. Então, o que vai acontecer? Realmente, entregue o PPP para o moço em 10 dias. Se não entregar, a partir do 11º dia, astrentes, ou seja, uma multa diária, e aí o juiz coloca na cabeça dele o preço dessa multa, né? Além de eu ter a possibilidade de entrar na Justiça para pedir o PPP, quando eu já recebi a insalubridade, eu também posso entrar na Justiça pedindo não só o próprio adicional, mas, consequentemente, o PPP. Então, assim, todas as vezes em que você pensar em insalubridade, você, por exemplo, que é advogado ou que vai advogar na área trabalhista, faz-se necessário que, além do pedido de condenação ao adicional de insalubridade, se faça também este pedido na inicial desta obrigação de fazer, de entrega de PPP, para que assim o seu cliente, por exemplo, para que assim esse trabalhador não só se veja reparado com a insalubridade e receba os valores pecuniários correspondentes, mas também consiga lá na frente somar tempo para aposentadoria especial. A partir daqui, então, encerrando este nosso primeiro encontro, cabe fazer um pequeno resumo de tudo que a gente conversou, para que assim você assimile de uma forma mais tranquila, de uma forma mais calma, tudo que a gente conversou neste nosso primeiro encontro de hoje. Falamos de insalubridade. Sobre a insalubridade, eu te falava sobre a base legal, artigo 189 da CLT, norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho. Fizemos também as distinções entre insalubridade e periclosidade. Quando que acontece um e quando que acontece outro. Na sequência, a gente conversou aí também sobre as hipóteses de incidência da insalubridade. Depois falamos da exposição, como é que o TST analisa hoje essa exposição. Na sequência, conversamos sobre a base de cálculo e no finalzinho, aspectos processuais da insalubridade e também aspecto previdenciário. Esse é o nosso primeiro encontro, eu te espero, portanto, para as nossas próximas aulas. Até lá. Tem dúvidas? Então mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto.stf.jus.br Você pode também estudar pela internet. Acesse www.tvjustiça.jus.br Acesse www.tv.com.br